Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de rotina. Mais uma rotina de uma terça-feira escurecendo. Então se você quer ver esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e me seguir no meu Instagram. Então já tomei banho, já mandei de roupa e agora vamos fazer o nosso... O que eu sempre faço, né? Pegar minha necessaire, ó. Eu mudei de necessaire, peguei essa. Ela é muito fofinha, ó. Aí a frente dela é assim, né? E eu botei aqui as coisas que é mais difícil no dia a dia. Gente, a minha corda está repuxando, vocês não têm noção. Vamos, então, passar um creme. Tá, calma aí, deixa eu ver o que eu vou passar. Já sei, ó. Vou passar esse desodorante da Nivea. Ele é bem bom, gente. Eu peguei ele, que a minha mãe comprou, aí... O... Peraí, gente. O buraco é preto e ele é todo preto. Tá, consegui. Peraí, vou passar aqui. Peraí, gente. Segura, porque ele tá novo. Ai. Pronto. Ui, que tem. Pronto, gente. Passei os dois. E agora... Vamos passar esse creme no rosto mesmo. Ele é pra corpo, tá? Mas... É o do Kitty Black. Aquele Kitty Black, ele é o Boticário. Gente. Eu sei que não é de passar no rosto. Mas eu vou passar só nessa área aqui. Só pra parar de repuxar minha cara. Porque, assim... Pele repuxenta não é muito legal. E essa área aqui, quando eu acabo de tomar meu banho... Ela repuxa muito, 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 muito. Então, eu só vou passar aqui mesmo. E eu acho que eu tinha uma meleca aqui. Mas se eu tinha... Saiu. E vocês fingem... Que isso não... Que ela não estava aqui, tá? Finge que não estava. Agora... Agora... Gente... Lembrando... Eu não sei se eu já falei aqui... Mas eu estou menstruada. E essa semana também está me dando muita coisa. É... Estou passando a minha pomadinha, né? Vou passar, aliás... A minha pomadinha para queixo. É... Para o queixo. Ai... Mordi na língua. Que é cicatricule. É um gelzinho. E é muito boa essa pomada. É... Eu amo ela porque ela me... Me clareou bem o meu queixo. E eu gostei muito dela. E agora... Eu vou passar um... Pera aí, gente. Glosinho aqui. Só para a minha boca não ficar muito seca. Porque a boca seca ninguém merece, gente. E aí é isso, né? Aí agora... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Pentear meu cabelo. Eu acho que tem um cabelo na minha boca que foi com o gloss. Tirei. Vou pentear meu cabelo na minha boca. Vou pentear meu cabelo na minha boca. E... Daqui a pouco eu volto. Senão eu vou ficar bem... 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 Jotivo. Para vocês assistirem o vídeo. Então, ó... Vou mexer no Instagram. E daqui a pouco eu volto para falar mais com vocês. Gente... É... Eu vou botar vocês aqui. Espero que vocês não caírem. Porque... Se cair... Minha mãe me mata. Ai... Deixa eu ver. Calma aí. Eu vou ter que tirar vocês daqui. Porque o que eu coloquei em vocês... É o que eu ia usar. O que eu ia, não. O que eu vou usar. Bom, gente... É... Eu vou passar esse perfume. Ele é da... O Boticário. Calma aí. Ó. Com a Capricho. É o de noite. Sim. Alguém quiser me dar de presente. Ou... Vai que é o Boticário. Me nota e... Me manda. Que, gente. Sério. Tá acabando. Isso aí. Ai, é muito bom. Esse perfuminho. Ih, gente. É... O que que eu ia falar mesmo. Penchei meu cabelo. Mais tarde. Tem... Skincare. Com a minha folha, gente. E agora eu vou esperar meu pai fazer o café. Porque depende da boa vontade dele. E eu vou levar a toalha pro banheiro, né, gente? Que não pode ficar aqui, né? Senão... A toalha não seca e eu vou... E vou sair como a desorganizada do rolê. É isso. Gente, já escureceu. E começou a tentação dos bichos. Desses bichinhos de luz. Aí... Meu pai até agora não fez café. E vou mostrar pra vocês que já escureceu. Aí, gente, ó. O flash tá até ligado. Mas... Gente... Olha que beleu que tá lá fora. Nossa. Enfim. E... A tentação desses felê da puta, desses bichos... Não... Não... Não sai, não. Não sai, gente. Ai, eu tô... Tô vendo no Instagram, né? Tô mexendo no Instagram. Assistir vídeo no YouTube. E é isso. Qualquer novidade, eu... Eu venho e gravo mais para vocês. Aqui, gente, o meu café. É... É café. E... Biscoito de maizena, tá? Gente, amanhã eu vou tomar a prova. Aí, olha o que eu fiz. Eu já coloquei tudo que o professor pede. Que é o número de matrícula. Meu nome. O nome dele. O nome do curso. E... O nome da prova. Que é grau C. Aí... Que é a última. Aí, eu já coloquei aqui pra mim amanhã não perder tempo. E só fazer a prova, entendeu? Com calma. E é isso. Oi, gente. Estou aqui. Voltei. Estava vendo novela. Aí, minha prima entrou aqui em casa. E ela tá jogando... E ela tá jogando... Talquinhos lá. Também adora jogar. E aí, eu tô vendo novela. Que agora eu botei minha toquinha. De certinho. Já são nove e pouquinho, nove horas da noite. Ela vem entregar o convite da formatura. Peraí, deixa eu mostrar. Olha aqui, gente. Que coisa mais fofa. Formatura. Atrás, não tem nada. Olha, gente. Bateu nela. Nossa, eu não gostei. Ela trocou o pelo dela. Nossa, ficou horroroso. Para. Mas, é sério. Depois eu... É o mundo. Mas eu vou ver aqui se a novela começou. Ai. Se a novela começou. Oi, gente. Buenas noites. Buenas noites. Gente. Deixa eu ver se dá. Vou não jogar mais nele. Porque vocês... Puff. Ai. Ai. Caiu, enfim. Enfim, gente. Buenas noites. Vamos lavar o rosto, né? Fazer esquentaio da noite. Eu já esculpei meu dente. Eu nem gravava vídeo. Esculpei meu dente. Hum. É... É... Lembra que eu falei que eu ia usar folio? Então. Ela está aqui. E... Vamos usar ela, né, gente? A minha não é a folio. É a imitação da folio, né? A minha é a folio, tá? Rosa... Rosa pink. Agora a gente tem que... Passar água no rosto. E depois passar o sabonete, né? E... É... E o sabonete que eu vou usar... Cadê ele? Aqui. Esse é o sabonete que eu vou usar. Deve ser baratinho. Porque... Esse sabonete que eu tenho ele há muito tempo. Porque minha mãe cumpriu. Que vem com a folio, né? Ele é muito moleque. Gente, espero. E aí, a gente passa a folio, né? E aí, é o seguinte. Olha só que top, gente. Aí, eu amo isso. Faz muito tempo que eu não vou usar isso aqui. E, tipo, eu amo a folio. Porque eu acho que ela dá uma limpeza muito boa na pele. E tal, e tal, e tal. Eu vou usar isso aqui. Eu só tô aqui pingando água aqui no chão. Por conta da minha mão, gente. Que tá molhada. Aí, pingando água no chão. Eu amo. Vamos... Ai, peraí, mano. Vou montar aqui a vibração. Pra poder ficar bem legal. É bom abrir bem os poros nesses últimos momentos, porque eu amo isso, eu já falei várias vezes, eu amo muito cuidar, e eu tô naqueles dias, e agora vamos gravar o fóreo e o rosto, já volto, gente voltei aqui, e agora vamos passar no creme certo no rosto, porque esse daqui da Nive é bem baratinho na farmácia, Nive é tudo, gente, eu não tenho o produto da creme, nem a indústria, esta paranormalizada toda aí de blogueira, mas se eu tiver, eu não vou ficar me amostrando por aí não, porque com que seja gentil, divide com quem gosta da gente, não pra todo mundo, né, e eu amo me cuidar do meu corpo, da minha pele, do meu cabelo, da minha autoestima, não sei, e é isso, gente, olha só, olha isso, meu Deus, enfim, agora eu já vou arredar aqui, né, e é isso, essa parte aqui do banheiro, a gente já fez tudo que tinha que fazer, né, deixa eu ver, é, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, não tem mais nada aqui em cima, ai, não quer fechar, né, nada do negócio do creme, gente, ai na cidade de vocês, tá fazendo calor, tá fazendo calor, porque aqui, tá fazendo, ai meu Deus do céu, quase que cai, tá fazendo calor da mu leste, como diz, como diz o povo do nordeste, sudeste, sei lá, comenta aí, se no seu estado fala isso, ai que não fala não, porque aqui é minas, vai conseguir fechar, ai ele conseguiu fechar, ai guardar, ela passa direitinho no lugar, gente, e agora, a gente vai pro quarto, e é isso, gente, vou levar minhas coisinhas, porque ainda falta passar as coisinhas na boca e no queixo, que eu sempre faço.